Te apresento, meu grande amigo. De onde que ele veio? Vem lá de Ceará. Que que ele merece? Rancar pra você peidar. Lé, porra, do que é fubá. Te apresento, meu grande amigo. E de onde que ele veio? Do Rio de Janeiro. E o que que ele merece? Sentar na mandioca o dia inteiro. Cavum, tô na presa. Te apresento, meu grande amigo. De onde que ele veio? Ele veio daqui mesmo. Que que ele merece? Pôr na banguela pra ele empurrar sem freio. É lá, porra! É ruim. Te apresento, meu grande amigo. E de onde que ele veio? Do Mato Grosso. E o que que ele merece? Um trem bem grosso. Fazer na bagulhada aí. Te apresento, meu grande amigo. De onde que ele veio? Ele veio lá de Piauí. O que que ele merece? Rancar pra você sorrir. É lá, porra! É ruim. Te apresento, meu grande amigo. E como é que ele chama? Vando. E de onde que ele veio? Te empurrando. Opa! Te apresento, meu grande amigo. De onde que ele veio? Ele veio lá do sertão. Quero que ele merece? Empurrar no tchão. Manteiga, queijão. Ah!